Olá pessoal, aqui em Ciudad Hidalgo, fronteira com a Guatemala, aqui no negócio de Raider, o apoio que tenho aqui na fronteira do México com Guatemala, e aqui no serviço dele, no comedor dele, me paro com esse grupo de treleiros aqui, tudo camarada, tudo mexicano, e eles são os reis da estrada. Então eu vou apresentar, eles vão se apresentar para vocês agora. Ricardo Caballero, operador de Autospreta Segovia, Herón Bautista, de Transporte San Germán, Esteban Molar, de San Francisco de Tamaulipas, José Casillas, Transporte San Germán, Juan López Hernández, de San Rafael Veracruz, México. Então é isso aí, aí estamos num bom assunto, assunto de viagem, contando um pouco da minha história para eles, e é um grupo que me atendeu muito bem, os caras se aproximaram de mim, me chamaram para conversar, e eu estou aqui com eles compartilhando, agora eu vou comer mais um poquetel de camarão. Nos vemos, nos vemos, siga aí, compartilha, comenta, fala comigo, certo? Nos vemos. Saludos San Germán. Saludos para todo mundo. Saludos a minha cidade.